A gente acabou de receber uma imagem do acusado do atentado à creche aqui em Blumenau entrando nesse momento no tribunal do júri. Olha só, ele entra nesse momento acompanhado ali de dois policiais penais, provavelmente. Ele está preso, esse homem, de 25 anos de idade. E senta nesse momento no banco dos réus, esse jovem de 25 anos de idade. Vamos rodar de novo a imagem, ele entrando, ele vem ali pelos fundos, pelos bastidores ali do tribunal do júri e acessa então acompanhado de dois policiais. Esse homem que estava no meio oeste catarinense, morava aqui em Blumenau, natural do Paraná, morava aqui em Blumenau, quando cometeu essa atrocidade e desde então detido em uma cadeia de segurança máxima em São Cristóvão do Sul, que é no meio oeste catarinense e agora sentando no banco dos réus. Vai começar o interrogatório agora, já iniciou, a gente está acompanhando aqui e a qualquer momento novas informações direto do Fórum do Bairro da Velha. O Moisés está aqui acompanhando e assim que puder ele já vai chamar, vai agora ouvir, obviamente, o depoimento, acompanhar o interrogatório, o que ele vai falar, se vai falar também e ver o que ele vai dizer mediante esse crime covarde, brutal, monstruoso, inacreditável que ele cometeu, matando quatro anjinhos indefesos e ainda tentando matar mais cinco com uma machadinha. Ano passado, dia 5 de abril, no CI Cantinho Bom Pastor, ali no Bairro da Velha, na Rua dos Caçadores.